Um governo recebido às escuras, em meio a uma profunda crise hídrica e com mais débitos do que receita. Assim foi o início da gestão do prefeito Vicente Fialho à frente da Prefeitura de Serra Branca. Cidade com 13.600 habitantes, Serra Branca está localizada no Cariri Ocidental da Paraíba e apesar de ser um dos mais importantes municípios da região, está mergulhada numa crise administrativa que se arrasta há vários anos e visivelmente sofre os efeitos de suas últimas administrações. Para Sousinha, entretanto, as dificuldades não foram e não serão em sua gestão sinônimos de comodismo e falta de ação. E apenas no primeiro mês, várias intervenções foram realizadas pelo novo governo. Estou colocando Serra Branca em ordem. Para você ter uma ideia, no dia 3, na segunda-feira, tiramos 10 carradas de lixo. Na terça-feira, no dia 4, tiramos mais 8 carradas de lixo. E outra coisa, na primeira semana, eu consegui, através do governo do estado, umas caixas e umas bombas, mas fiz avasões do posto através com a Prefeitura Municipal de Serra Branca, com o governo do estado também, que me ajudou muito. E a equipe está coesa. Já organizamos o trânsito de Serra Branca, que estava um caos no dia de sábado. No distrito de Santa Luzia, já reativamos os postos. Os moradores de Santa Luzia estão muito satisfeitos que já estão pegando água nesses postos. Entre as primeiras ações do governo Sousinha, estiveram a colocação de lâmpadas nos postes do centro e alguns bairros da cidade que estavam completamente escuros no último ano da gestão passada. A diferença já é perceptível, especialmente nas entradas e na rua central de Serra Branca. O que antes era escuridão, hoje está iluminado e mais bonito de se ver. A limpeza urbana foi intensificada nos primeiros dias de 2017 e 18 caçambas de lixo foram retiradas da cidade. O que também está bonito e organizado é o centro da cidade. A Secretaria de Serviços Urbanos e Obras sinalizou a Avenida Álvaro Galdêncio, reorganizou feirantes, a Praça de Mototáxi e de Alternativos, e a Praça da Matriz, deixando-a com uma espécie de calçadão de bares e lanchonetes e o trânsito bem mais desafogado. O governo também realizou várias ações de convivência com a seca, a exemplo da perfuração de poços, reativação de outros sete já existentes na zona urbana e limpeza de pequenos açudes. Numa ação prometida por muitos e realizada apenas agora, o prefeito Sousinha determinou a recuperação da estrada, que dá acesso ao distrito de Sucuru, uma passagem antes quase que intransitável. Com tantas ações, entretanto, não há de se imaginar que o prefeito Sousinha não terá grandes desafios pela frente. Segundo o secretário de Administração, Vamberto Oliveira, o ex-prefeito Eduardo Torreão deixou mais débitos do que receita e um rombo no Instituto Próprio de Previdência, que será um nó difícil de desatar. Nós recebemos o município de Serra Branca com mais débitos do que receita. Tivemos acesso às contas do Banco do Brasil, a do FPM, que ficou R$ 504 mil, que foi o dinheiro da repatriação que entrou no dia 30. Esse ficou porque o dinheiro foi bloqueado. E mais R$ 58 mil na conta do Fundeb. E contas a pagar de imediato. A folha de pagamento do pessoal, que eles pagaram uma parte, ficou outra parte. Ficou R$ 492 mil de folha de pagamento. E ainda tem a questão dos fornecedores, que está toda hora chegando gente para receber. Com desafios de sobra e necessidades também, os serrabranquenses seguem esperançosos e confiantes de que um novo tempo está por vir. Com desafios de sobra e necessidades de sobra e necessidades de sobra.